A CIDADE NO BRASIL As suas obras de arte E quando o sol aquece, saem ao jardim para brincar entre os vasos, pelos muros E perseguem toda a sombra e animais que vivem no jardim Dois deles estão apaixonados O outro é um gato artista, vai a todos os workshops Tanto de música como de pintura Há outro que acha que tem que vigiar o bar Prepara o seu cigarro De caminho, já o vai acendendo Por cada cigarro, caminha o corredor devagar Como querendo deixar a sua pegada em cada um dos seus movimentos Chegando finalmente à rua Onde fuma Não é um gato, não É o homem da barba Penso que é um artista Ou foi Ou quer ser Pode ser que seja só o morador do bairro Que quer passar ali as tardes e fumar uns cigarros Pode ser Prefiro pensar que está ali porque está apaixonada em segredo da professora Ou que está a trabalhar numa novela Que relata uma análise de todas as pessoas que estão no bar Com certeza o homem da barba tem que ser escritor E no dia de amanhã Apareceremos numa novela sua Um chá muito quente A ferver É o que a professora bebe sempre no bar Ela precisa dele Talvez para dar os workshops aos seus alunos Ele tanto prepara uma tosta mista Compõe as melhores músicas de todos os tempos Ele é o Nuno O empregado de mesa E grande conhecedor musical Tem um ponto central De onde reparte boas cervejas Comida e conversas Às vezes Perde o fim às conversas No meio de alguns dos seus devaneios Mas recorda-se sempre do que estava a dizer E volta à conversa inicial Segunda Ateliê de teatro Quarta e pop Não importa o quê As duas raparigas A e B Vão a todos Devem ser moradoras do bairro E têm um lugar melhor onde estar a tarde Do que sozinhas em casa Um lugar bonito Quentinho Com doces Onde podem estar as duas ao mesmo tempo Aprender mais coisas daquelas que ensinam na escola Estamos a falar de que bar Não é um bar Que grande surpresa Quando a descobri isto Eu sou a rapariga que está a beber a cerveja Lendo uma banda desenhada Encontrei um lugar onde possa estar Na mesa do vigilante Que pensará de mim o homem da barba Ou a professora Da minha mesa posso controlar quem fica Quem se vai embora Posso ter o meu lugar escondido Como os gatos Quando vão dormir entre as obras de arte O homem do bigode chega Este homem É daqueles que chega pela primeira vez ao bar E não sabe onde está a entrar Pensa que está num templo de arte contemporânea Um lugar culturalmente cool Não sabe que há mais do que isso no nosso bar Quer subir e ver a exposição de arte Escuta surpreendido a música do workshop Agora escuta risos Pouco a pouco descobre o segredo do bar Agora o homem do bigode É mais uma personagem do bar Agora já sabe o nosso segredo O segredo dos gatos Do homem da barba Da professora Do Nuno Das raparigas E o meu Que aqui Há gato O Dun praising do crime Do homem da barba Af انまり Do homem da barba Do aluminium Do Legenda Adriana Zanotto